O álcool também vai ter que acabar Vejo o poeta inspirado em Coca-Cola Que poesia mais estranha ele iria estressar É triste ver que tudo isso é real Porque assim como o poeta todos temos que sonhar Esclarecimentos sobre o alcoolismo Acabei de assistir aqui uma entrevista feita pelo Karnal No canal dele Sobre esse tema bem compreendido por muita gente Tem muito preconceito a respeito ao alcoolismo Muita gente que é falta de vergonha na cara Acho que a pessoa não para de beber porque ela não tem vergonha na cara Não é primeiramente apenas isso Eu resolvi falar porque a jornalista lá que acabou entrevistando Bárbara Cância Bárbara, com esse sobrenome diferente É isso mesmo Bárbara Cância Isso Ela além de ser alcoolista Ela é homossexual Uma lésbica sumida Então esse pessoal que é mais conservador Ela já recebeu muitas críticas dos bolsominhos Ela falou também durante a entrevista E também da parte da esquerda Ela é uma jornalista que realmente não dá a mínima para isso E até criticou gente que é do lado esquerdista Mas vamos ao tema, para não fugir do assunto O alcoolismo, o que mais impossibilita a pessoa de procurar ajuda Na minha opinião é o orgulho A pessoa é muito orgulhosa Ela sente que não consegue dar conta sozinha Só que ela também não procura ajuda Então o que eles inventaram é esse AA Ou AAA3A Eu recordo que quando eu bebia Eu também tenho predisposição a ser um alcoolista Só não me tornei um alcoolista realmente que precisaria ir para o AA Devido eu levar a sério minha para-percepção Meu para-pesquismo O diferencial desse vídeo é esse Eu vou falar uma abordagem parascientífica do alcoolismo O alcoolismo não é uma mera doença fisiológica do corpo físico Existem outras variáveis aí que as pessoas em geral não sabem Até falam no espiritismo Mas o espiritismo de alimento se tornou uma espécie de seita, de religião Um processo de adoração ao Cristo, cristolatria E o Kardec Fora disso a pessoa está doida, está isso, aquilo Então o negócio ficou fechadinho Então eu vou falar sobre o alcoolismo porque Se eu não tivesse tido esse fenômeno parapsíquico comigo No estado de Serra Dourada No início dos anos 2000 Provavelmente eu passaria por tudo aquilo que eu acabei vendo O que aconteceria comigo Me veio imagens na minha tela mental Os amparadores extra físicos que estão comigo Hoje eu sei que eu tenho apoio extra físico de alto nível Se não, eu não estudaria o paradigma consciencial Não daria uma banana técnica para a robotização existencial E para outras pessoas aí que não entendem nada de conscienciologia Hoje eu sei, hoje eu me considero desperto E consigo colocar minhas ideias claras aí Para as pessoas que querem entender As que não querem, paciência Deixa para a próxima existência Então eu vou falar aqui o que aconteceu comigo Para eu não ser um alcoolista clássico Que possivelmente nem estaria aqui gravando esse vídeo Se não tivesse levado a sério aquele parapsiquismo Aquela parapercepção que aconteceu comigo no estado de Serra Dourada Então foi bem interessante Foi num dia ensolarado Possivelmente num sábado ou num domingo O Goiás estava jogando no Campeonato Brasileiro Eu lembro que tinha aquele Simão Um volante pegador no Goiás Possivelmente em 2002 ou 2003 Não sei bem ao certo E eu estava começando a gostar de tomar cerveja E no estádio de futebol naquela época Eu era bem fanático no futebol mesmo Hoje eu só sou uma dona do esporte Mas na época adorador e fanatismo é a mesma coisa Hoje eu só sou um telespectador sem fanatismo Digamos assim, naquela época realmente bem fanático Eu não prestava atenção em nada Nem mulheres, em nada Só no futebol E me vinha aquela vontade de beber arraigada Aquilo me chamou atenção Começou a aparecer aquela vontade de tomar Antes de entrar no estádio Tomar aquela cervejinha Enfim Isso que a maioria gosta Futebol e cervejinha gelada Só que é um processo bem doentio Não só patológico É parapatológico Eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui Antes de 10 minutos No máximo 9 minutos 9 minutos e alguns segundos Vou tentar explicar aqui Ser sucinto Então me veio uma imagem Várias imagens O que aconteceria comigo Se eu não parasse de beber naquele momento E mostrou eu tendo vários problemas na vida Mas uma imagem que foi bem clara É eu indo para o AA Escutando reuniões e tal Aquilo me deixou tão impactado Que depois daquele dia não bebi nem mais champanhe no Réveillon Nem espumante Eu compro sem álcool Então vale a pena a gente levar em consideração essa questão da parapercepção Que muita gente acha que é coisa de doido Que é imaginação Não Existem pessoas parapsíquicas e racionais Não é a mesma coisa Eu e minha parceira evolutiva vamos falar No outro quadro Sobre a quarta mental somática Nessa questão de diferenciação De loucura e mediunidade Muita gente interpreta A mesma coisa Para a percepção e loucura Como se fossem coisas iguais Mas depois daquele dia No estado desodorado Eu nunca bebi mais E vendo a entrevista do Ludo Karnal Mais a Bárbara Gância Acho que o nome só falta ter errado Mas é isso mesmo Uma jornalista muito inteligente Para variar A maioria dos jornalistas não tem essa sagacidade que ela tem Que procura admitir erro E foi atrás de certas questões lá Que aconteceram com a vida dela Depois dela acabar opinando Sobre um estilo de música Que deu um problemão lá Ela foi Acabou se Conseguindo se redimir ali Depois do erro que ela cometeu Na coluna que ela escreveu Falando mal desse tipo de música Então essa jornalista Ela acabou demonstrando O quão A doença do alcoolismo É um processo que adoece o grupo A família A família acaba ficando Também Adolecida Os dependentes Então É uma dependência química Todo mundo sabe Que não é Uma simples falta de caráter Mas tem o processo da paragenética Que eu quero colocar aqui O que é paragenética? É aquela pessoa que já fez isso em várias vidas E gostou E aquilo também Não é difícil A pessoa deixar de cometer certos traços Trafares De comportamento em uma vida só Então E tem outra variável que ninguém fala Além dessa questão da paragenética do Engen Que a pessoa já vem fazendo aquele tipo De comportamento Há várias vezes existências Outra questão Que o espiritismo até fala Mas eles não ampliam De forma paracientífica Como na Conscienciologia É abordada São as consciências Extrafísicas Energívoras Concenéres Ou seja O professor Valdi falava Que todo o alcool É um caneco vivo Porque além dele beber Ele também está sustentando Uma curromassa Ou seja Várias consciências Extrafísicas Que gostam De cerveja De algo E ficam ali sugando Essas energias Então E essas consciências Extrafísicas Até protegem a pessoa De não sofrer um acidente Para elas continuarem Ali na sugação Então A pessoa Que tem inteligência evolutiva A pessoa Que quer entender Além dessa vida Sair do Ceticismo Do ateísmo Entender A Para-perceptibilidade A paranormalidade Com Para-cientificidade Ou seja Como diria o Amit Gozuam O físico quântico Lá o indiano É possível você fazer a ponte Entre a ciência E a espiritualidade E atualmente O paradigma consciencial Faz isso com Muita habilidade Basta a pessoa Largar Os preconceitos As crenças religiosas As crenças materialistas E embarcar No paradigma consciencial Para entender ela mesma E ao entender ela mesma Ela vai melhorar ela mesma E vai tratar melhor Dos outros Então O alcoolismo Não é algo fácil De ser superado Porque tem Todas essas vertentes Envolvidas A pessoa Precisa Entender Que tem Interferência extrafísica Também De consciência extrafísica Que faz a pessoa Até Voltar a beber Voltar a ter uma recaída E tem a Questão Genética Que ela tem Uma predisposição genética A desenvolver O alcoolismo É o meu caso Eu tenho um gene Para ser alcoólatra Então Lá atrás Se eu não tivesse dado Ouvidos E na época Eu nem sabia O que era Consciologia Mas Aquilo foi tão claro Na minha cabeça Que eu me vi Tipo As mesmas imagens Que o pessoal Que sofre Uma experiência De quase morte Tem Uma retrospectiva Das coisas Que aconteceram Na vida Das pessoas Que sofrem GQM E eu me vi Também Como uma pré-cognição Os amparadores Ali extrafísicos Devido O estádio Está cheio De torcedores Com ectoplasma Eles Conseguiram usar O ectoplasma Dos torcedores Para me mostrar Na minha tela mental Várias imagens Do que aconteceria comigo De negativo Se eu continuasse bebendo Depois daquele dia Eu não poderia beber Como eu não bebi mais Então Fica aí o recado Para as pessoas Valeu E aí Obrigado.